Olá, 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 boa tarde. Hoje nós estamos no dia 3 do mês de abril do ano de 2022. É o calendário secular gregoriano. O nosso calendário principal, o calendário judaico, hoje nós estamos no dia 2 do mês de Nissan, do ano 5.782. Estamos aqui em A Tarde com a Torá, onde hoje, primeiro dia da semana, temos aí o início de uma nova paraxá. E, automaticamente, o primeiro dia da semana é o primeiro dia da leitura da nova paraxá. Também é o primeiro dia do shabat, ou o primeiro dia para o shabat. Nós estamos no mês de Nissan, que é o primeiro mês dos meses. Então, é o princípio dos meses, é o princípio dos anos, é o princípio da redenção. Ei, maravilha! Daqui a pouco vamos comentar mais aí o que os nossos mestres, os nossos comentaristas, os nossos sábios, Rashi, Ureb, nos fala sobre essa questão de Nissan, o quanto é importante nós estarmos compreendendo o mês de Nissan. Vamos dar aí só uma pequena palhinha nessa história aí. Vamos comparar aí a questão ao mês de Nissan, Nissan, a redenção final. Por exemplo, você vai ao teatro e você chega atrasado. O ato, ou os atos lá do teatro já começaram, a porta está fechada, e aí você chega na bilheteria e fala assim, é mais, eu quero entrar. Aí o rapaz lá, a pessoa que está lá na bilheteria fala assim, não dá mais. Já esgotou o tempo, as portas se cerraram, não há mais como entrar. Então não tem mais. Volte amanhã. Ou seja, o mês da redenção, o mês de Nissan, que é o mês de Mashiach, para a redenção final, etc. Vamos ver mais detalhes sobre isso. Então você deixa para lá. Daqui a pouco eu vou, daqui a pouco não sei o que. Não, eu tenho uma outra coisa para resolver, eu tenho algo mais importante para ver, etc, etc. Arruma mil e uma desculpas, né, para não se dirigir em direção à redenção final. Aí de repente você fala, epa, peraí, está acontecendo alguma coisa estranha, deixa eu correr para lá. Aí você chega, entre aspas, né, o bilheteiro diz, não tem mais como, a porta fechou. Não tem mais como você entrar, você ficou de fora. Quem chegou em tempo, está lá dentro. Entendeu? Ou seja, esse é um caminho que nós não podemos arrumar desculpas para deixar para depois. Todas as outras coisas você pode deixar para depois. O estudo da Torá, a leitura diária das porções dentro da paraxá, são coisas importantíssimas, estão conectadas diretamente com a redenção final. Deixar para depois é correr o risco da porta se fechar e você ficar de fora. Entendeu? É isso daí. Então, nós estamos aí há 209 dias do transcorrido do ano 5.782, que conta de Tichere, o sétimo mês depois de Nissan. Então, Tichere é o princípio do ano para as nações e para as suas questões naturais e o seu segmento natural da vida. O mês de Nissan é o mês extranatural, sobrenatural para o povo judeu e para aqueles que se aliam a eles na fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Nesse escopo, o mês de Nissan é o mês dos meses, é o princípio dos meses. Por quê? Porque é o mês da redenção e, portanto, é o mais importante. Ok? Então, vamos aí transcorrer durante o dia, ou seja, durante os dias, né? Sobre o mês de Nissan e vamos ver aí como que vai ficar essa história, essa bela história com referência ao mês de Nissan. Urebe diz, você ouve? Ele fala conosco nessa atagem com a Torá da seguinte forma. De duas maneiras somos um. Aqui Urebe está dizendo eu e você, o ser humano. De duas maneiras somos um. Em nossa essência e em nosso caráter. Em nossa essência, Urebe diz, somos todos uma só alma. Como é com uma fonte. Com essa questão, somos todos uma só alma, no nível mais profundo que os nossos sábios comentam esse daqui, ele quer dizer para nós o seguinte. Antes que houvesse uma partícula no universo, Deus criou primeiramente a Torá, Mashiach. E ele criou a alma, a alma, a alma, a alma Cadmão, Adan Cadmão, que é a única alma, uma alma, ligado a uma fonte, a essência dela. Quando Deus criou o universo, esta única alma, ela se desmanchou em fragmentos. E aí, então, surgiram as almas, você, eu, todos os seres humanos. Então, por isso, Urebe diz, de duas maneiras nós somos um, em nossa essência e no nosso caráter. Em nossa essência, somos todos uma só alma, ou seja, todos nós pertencemos à única alma que Deus criou lá, no jardim do paraíso, o grande Éden. A alma Cadmão, Adan Cadmão. Na sequência da criação do universo, essa única alma, ela se fragmentou. Então, ela se tornou em milhares, milhões e bilhões e bilhões de almas. Mas todos somos um só, ligado a esta alma, ligados à única fonte, Deus. Tem também a questão do caráter. Em nosso caráter, somos todos complementares uns dos outros. Nenhum de nós, sendo completo, cada um contribuindo com o que falta ao outro. Cada um adicionando o seu toque de perfeição a seu companheiro, ao seu próximo. Como um enorme quebra-cabeça, nós nos encaixamos para formar um todo único e perfeito. A danca de mão, a grande alma, que foi fragmentada, como um quebra-cabeça, está sendo encaixada, peça por peça. Ou seja, alma por alma, até formar o quê? Um todo único e perfeito. Nenhum de nós é perfeito sem todos os restantes. Por exemplo, todos conhecem o quebra-cabeça, né? Tem gente que ama fazer quebra-cabeça. Então, compra aquele painel e vê lá os quebra-cabeça. Tem quebra-cabeça de 25 unidades, 30, 100 unidades, 400 unidades, 500 unidades, 1.000 unidades. Ou seja, é um quebra-cabeça. Então, as pessoas começam a montar o quebra-cabeça. E ele vai montando. De repente, sem ele perceber, uma pecinha dentro da caixa, ela se enfiou lá debaixo do papelão, da dobra da caixa, e ela ficou escondidinha lá. Ele monta todo o quebra-cabeça. E aí fica faltando uma peça só. O quebra-cabeça está montado? Não. Ah, mas o quebra-cabeça era de mil peças. 999 peças estão exatamente no seu devido lugar. Mas não está completo. Está faltando uma peça. E então, o que ele faz? Ele procura essa única peça desesperadamente. Porque é a única peça que falta para completar e fazer com que o quebra-cabeça esteja como uma única peça e perfeito. E ele procura, 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 procura e procura. E quando ele encontra, a alegria dele é maior do que quando ele, entre aspas, né, quando ele montou 999 peças. Aquela pecinha que faltava, a última, quando ele a encontra, a sua alegria é maior do que quando ele montou 999 peças. E quando ele encontra, ele pega aquela peça, ele encaixa no seu devido lugar. E aí ele diz, Agora está completo. O painel está completo. Agora está perfeito. É isso que o Rebe diz. É isso que Deus está esperando acontecer. Por isso, o Rebe diz que nós sozinhos, individualmente falando, nós não somos perfeitos sem o restante. Nós estamos num caminho de perfeição. Por isso, em todos os restantes, estão incompletos quando um único indivíduo está faltando. Enquanto estiver faltando uma única peça. O painel não está completo. Não está perfeito e único. Assim, nesta analogia, assim é a nossa jornada de fé. Quando todas as peças estiverem no seu devido lugar, Quando a última peça for colocada no seu devido lugar, Então, Mashiach se revelará para a redenção final. Para que, junto com a Mashiach, sejamos únicos, melhor dizendo, no singular, Sejamos único e perfeito. Uma alma só. Sendo transformada e aperfeiçoado para aquele propósito divino. A nossa redenção final para entrarmos no Lan Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido como a vida eterna. Então, por isso, o que seria da escuridão sem a luz? Não haveria esperança para a escuridão brilhar. O que seria do mal sem o bem? Não haveria esperança para que ele pudesse se transformar em bem. O que seria de pessoas que estão na luz do monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica? Se não houvesse, melhor dizendo, pessoas assim, qual seria a esperança para as nações? Você é a esperança para o seu familiar, para o seu amigo, para o seu vizinho, para os seus parentes, para todas as pessoas entre as nações. Por isso, nós estamos vendo aí como que o movimento Benenor, com fundamento judaico, no monoteísmo, com orientação rabínica, que está crescendo nos quadrantes da Terra. Se você ainda não conhece lá o canal no YouTube, Benenor Brasil, faça uma visita lá, se inscreva, né? E vai lá ver os vídeos que tem lá. E tem um deles que o nosso Rav Yacro Geranstad postou, falando sobre exatamente dos Benenor, e mostrando vários, várias imagens, melhor dizendo, de grupos Benenor no mundo todo. Entre eles, inclusive, na China, na Alemanha, por exemplo, e o nosso querido Brasil, o movimento Benenor. Sem você, o mundo estaria em sérios apuros. Sem você, Benenor, as nações estariam em sérios apuros. Ah, mas está acontecendo um monte de coisa nas nações. É pandemia, é guerra, estão falando que vai faltar comida, que não sei o que, não sei o que lá. O preço das coisas estão subindo astronomicamente. E patati, patatá, e parapapá, parapapá. É quando se está doente que se manifesta o milagre da cura. As pessoas ainda, numa boa parte, ainda não estão olhando para os céus. Ainda não estão olhando para cima. Então, precisa, nós estamos vendo, a semana passada vimos sobre Tzaraat. Essa semana vamos começar, a partir de hoje, a paraxá, metzorá. Metzorá é uma expressão dada ao doente de Tzaraat. Certo? Então, nós estamos vendo aí os aprendizados que Deus está trazendo para nós, através do estudo da Torá. Não há cura sem doença. Como que você quer ser curado se você não tiver doença? Ou estar doente? Então, o que seria da doença sem a cura? Estaríamos, realmente, numa perfeita desgraça, por assim dizer. Então, exatamente, é onde que nós, tanto o estudo da Torá, que os nossos sábios trazem, e o nosso Lebe Menachem Medo, de Sadique, da nossa geração, traz para nós, tudo aquilo que se refere em questão negativa, o mal, a doença, a guerra, etc. e tal, não há esperança para eles se não houvesse o outro lado. A luz, o xalom, a paz, não houvesse do outro lado o bem. Então, isso significa que o quebra-cabeça, ninguém é perfeito sem o outro. E nós estamos dentro desse processo de montar o quebra-cabeça. E montar o quebra-cabeça é isso daí. São as lutas, momentos de tristeza, de sabores, momentos de choro, momentos de estarmos doentes, literalmente falando, para que o milagre da vida se revele e se renova constantemente no nosso dia a dia. Você pede vitória para Deus, mas não quer guerra, luta, batalha? Como que você quer vitória? As vitórias só podem vir através do quê? Das lutas, das guerras. Que nós estamos vivendo, as guerras de Deus no nosso dia a dia. Então, esta é a realidade. Então, por isso, o nosso Rebbe diz, e como falam os nossos sábios, cada geração precisa se conectar no seu dia a dia com o Tzadik da sua geração, o justo da sua geração, o líder da sua geração. E por isso, diariamente, nós estamos aqui nos conectando com o nosso Rebbe, para termos essa conexão, realmente, com o líder da nossa geração e o justo da nossa geração. Ok? Isso daí faz com que nós possamos somar ao quebra-cabeça. E, certamente, nós não sabemos o momento exato em que vai ser colocada aquela última peça para completar o panorama do quebra-cabeça. Mas uma coisa é certa, é... Mashiach, ele poderá se revelar a qualquer momento mesmo. Então, por isso, vamos estar aí, como dizem os nossos sábios e o nosso Rebbe. O estudo da Torá é a nossa conexão diária com Deus, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Amém? Algumas coisas a mais que queremos trazer para você aqui sobre o mês de Nissan. Para nós estarmos aí focando constantemente o mês da redenção, o mês de Mashiach. Certo? Nós não sabemos exatamente qual é o dia, mas uma característica que é nos dado para estarmos em alerta é o mês de Nissan. Então, nós queremos focar aqui nesses dias, né, antes de iniciarmos Nissan, focamos algumas coisas, entramos em Nissan, continuamos focando e vamos continuar focando sobre o mês de Nissan. Para você ver o quanto que é importante o mês de Nissan e que, realmente, o mês de Nissan é o mês de Mashiach. e isso poderá, a revelação de Mashiach, poderá acontecer a qualquer momento. O primeiro mês, dois meses, será para vós. O mês da redenção, o mês de Nissan. Então, os nossos mestres, eles nos falam que o Rosh Hodesh de Nissan, o cabeça do mês de Nissan, é, de fato, ele possui uma grande, uma grandeza própria, né, porque ela está conectada diretamente com a questão de ser chamado de primeiro mês. O primeiro mês dos meses, certo? E por isso, ele foi escolhido por Deus exatamente para a inauguração do Michikan, né, o tabernáculo no deserto, onde a sua presença divina passou, realmente, a fazer morada no meio do povo de Israel, no meio do povo judeu. Foi nesse dia, também, que foram reveladas a Moisés, né, oito porções, ou oito partes da Torá, e nos tempos vindouros, nesse dia, se voltará a oferecer os sacrifícios no terceiro tempo, que seja reconstruída em breve, é a esperança viva, nos nossos dias, conforme está escrito lá em Ezequiel, capítulo 45, que nós demos uma pincelada no dia de ontem, né. Então, o primeiro dia de Nisan, é como o primeiro Rosh Hodeshi de Nisan, do qual se derivou toda a bondade e bênção para todos os anos, pois o Rosh Hodeshi de Nisan, no qual o tabernáculo foi consagrado, né, ele caiu no primeiro dia do primeiro mês, dos meses, e segundo os nossos sábios, no dia que foi inaugurado o Michigan no deserto, além de ser o primeiro dia do primeiro mês, dos meses, caiu exatamente também no primeiro dia da semana, entre aspas, né, um domingo, ok? Então, o primeiro dia do primeiro mês, dos meses, quando foi inaugurado o Michigan Tabernáculo no deserto, ele também caiu no primeiro dia da semana. Então, os nossos sábios, eles falam que, devido tudo a isso, né, o primeiro dia de Nisan, ele é realmente de uma grandeza própria, e também ele foi singido com dez coroas. Então, as dez coroas no primeiro dia do primeiro mês, dos meses, que caiu no primeiro dia da semana, na inauguração do Michigan, o tabernáculo no deserto, então, as dez coroas são, primeiro, foi o primeiro dia da criação, o primeiro dia da criação, mês de Nisan, o primeiro dia do primeiro mês dos meses. Segunda coroa, foi o primeiro dia da consagração do altar, quando o primeiro dos príncipes das tribos, Narchon, filho de Aminadave, ofereceu o seu sacrifício. Lembra quem foi Narchon? Foi o primeiro que pulou dentro do mar, lá, o mar dos juncos, o mar vermelho, quando Deus disse a Moschê, por que estás aí fazendo prece, Moschê? Agora não é hora de fazer prece. Estava vindo o exército do faraó para exterminar o povo judeu, certo? E na frente estava o mar, o mar de juncos, conhecido vulgarmente como o mar vermelho. E aí Moschê pôs a se fazer prece. E Deus disse, Moschê, agora não é hora de fazer prece, Moschê, diga ao povo para marchar, para ir avante. Mas o mar estava diante deles. Mas Deus tinha feito uma promessa que os conduziria em segurança à terra prometida. Então Narchon foi o primeiro que se lançou nas águas do mar. E aí, realmente, ao mesmo tempo, Deus mandou Moschê levantar o seu cajado e aí o mar se abriu. Então, somando-se à atitude de Narchon para seguir em frente ao mar, pulando dentro do mar, e ao mesmo tempo Moschê levantando o seu cajado, o mar se abriu. Ou seja, quando o ser humano age, coloca-se a caminho em marcha, em obediência divina, os milagres acontecem. Mas não significa que não tem luta. Não significa que não há sacrifícios. Porque Narchon, quando ele pulou nas águas, não foi no momento que ele pulou que o mar se abriu, não. Ele foi adentrando. As águas davam pelos pés, joelhos, cintura, chegou até no pescoço. E aí, ele começou a nadar. não tinha mais o que fazer, começou a nadar. Não dava mais pra andar. Aquilo mesmo que fala Ezequiel 47. Certo? As águas simbolizam lá fundamentalmente na 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 profecia de Ezequiel as águas da Torá. E ali, Narchon estava nadando nas águas da Torá e não nas águas do mar. Entendeu? Então, quando nós marchamos ou nós adentramos nas águas da Torá, o seu princípio é de turbulências. Se nós persistimos, as águas se tornarão mansas. Mas o princípio? Águas turbulentas. Terceira coroa foi o dia em que Arão começou a servir como correm, pois até então o serviço divino era realizado pelos primogênitos. Quarta coroa foi o primeiro dia do serviço divino público. Quinta coroa foi o primeiro dia em que o fogo divino desceu do céu. Sexta coroa foi o primeiro dia em que as porções dos sacrifícios foram ingeridas dentro de determinados limites de santidade. sétima coroa foi o primeiro dia em que a presença divina morou no meio do povo, conforme está lá em Shemote, êxodo 25, onde Deus declara e morarei entre eles. Oitava coroa foi o primeiro dia em que os sacerdotes abençoaram o povo com a bênção sacerdotal especial, conforme está lá em Levítico, capítulo 9. nona coroa foi o primeiro dia em que o uso de altares particulares foram proibidos. E a décima coroa foi o primeiro dia do primeiro dos meses. Aqui nós temos as dez coroas para o primeiro dia do primeiro mês dos meses, que caiu no primeiro dia da semana na inauguração do Mishikã, o tabernáculo no deserto. Ok? Amanhã nós vamos falar sobre as oito porções que Deus deu para Moshé sobre essa questão aqui. Ok? Baruch Hashem. E também vamos falar aí sobre os dias de Ezra, né? Ou Ezras, né? E Neemias, com referência a essa questão aqui sobre o primeiro dia do primeiro mês dos meses, a conexão com Ezra e Neemias nesse aspecto aqui. Baruch Hashem? Então, como diz o outro, aguarde os próximos capítulos. Baruch Hashem. O nosso chanon hoje, né? Vai para o grupo aí, Lerraim Israel, a Sara Judia Sefarad Mahana, a Rita de Cássia Torre, São Paulo capital, a Ana Silveira Reis, Josias R. Cruz de Olinda e José Ribeiro Cândido, né? Esses fazem parte também do grupo Lerraim Israel. Também a Iocir Reginato e Família em Porto Seguro Bahia, a Valdeci Oliveira da Cidade Colônia, lá na Alemanha, a Salomé de Lima, Recife e Pernambuco, a Aurea Lisboa e Ivan em Família em Belém do Pará, o Sila Silva Rio Branco Acre, a Delci Manuela José Belo Horizonte Minas Gerais, o José Orlando Pereira, do grupo Somos Brasileiros de Origem Judaica, Lerraim e Zelberst é que o nome é muito difícil, viu? Lerraim, São Paulo capital, desculpe, mas não consigo pronunciar esse nome aqui, é bem, é bem parece lá do leste europeu, né? Então vamos ver se a gente descobre aí um jeito de pronunciar o seu nome e falamos aqui corretamente posteriormente, ok? Então, Lerraim, né? Zelberst Carjan, negócio assim, né? São Paulo capital, né? Manu Almeida, Jundiaí, São Paulo, Jus Souza, Ponta Grossa, Paraná, Silvia Milani, lá de Curitiba, Paraná, Amirem Kovatska, Curitiba, Paraná, também não sei se é essa forma que expressa seu nome, viu, Miriam? Lígia Saraiva de São Borja, Rio Grande do Sul, Abel Secon, de Chapecó, Santa Catarina, a Nayara Oliveira, lá do Rio de Janeiro. Temos aí também a Luciana Rodrigues, Marília, aqui a nossa região, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, a Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina, o José Hélio Tavares, Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, o Luiz Ribeiro Itaquera, Grande de São Paulo, Baru HaShem, mais alguém por aí, a Miriam Barros, lá de Brasília, Baru HaShem, né, então, xalom, xalom aí, os nossos amados aqui, que estão ao vivo e a cores, pelo menos, são esses nomes que apareceram para mim aqui, pode ser que tenha mais aí, e não está aparecendo aqui, quem estiver por aí, manda o xalom, quem sabe aparece o nome, a gente manda o xalom aí também, ok? Então, é isso daí, hoje, nós vamos iniciar a nossa paraxá, Metsorá, que significa, né, traduzido de uma forma simples aí, Leproso, né, que vem trazer aí como, Leproso significa aquele que está doente, mas nós vamos ver aí, uma, uma tradução mais correta sobre a questão Metsorá, ok? Então, Leproso não é exatamente a expressão correta da doença, né, então a doença em si, de Saráate, né, também traduzido como Lepra, parecida como Sarne, etc, e tal, então, assim, na realidade, são nomes, né, Lepra ou Sarna, algo parecido assim, para a gente ter uma noção mais ou menos do que é, porque é uma doença, era, né, uma doença sobrenatural, então, na realidade, dentro da medicina, né, não tem um, um nome científico para dizer de forma correta o nome dessa doença, por isso, que quem cuidava dela eram os sacerdotes, e não os médicos, a medicina, ok? O Marcos Santos, né, de Santa Adela, interior de São Paulo, também está por aí, xalão, xalão Marcos. Então, a nossa paraxá Metsorá é a paraxá de número 28, a 28ª, dentro desse ciclo, 5.782, e ela é a quinta porção dentro do livro de Levítico. Então, essa semana, nós estudaremos aí, 90 versículos da nossa paraxá semanal. E ontem, nós encerramos aí, com 3.105 versículos estudados até então, ok? Baruch Hashem. Então, a nossa paraxá Metsorá, né, ela descreve, né, a nossa paraxá anterior, Itazria, ela descreve o aparecimento e a identificação da doença, entre aspas, né, sobrenatural de Tzaraate. E nessa paraxá, agora, nós vamos ver aí, o processo pelo qual, aquele que sofre de Tzaraate, se liberta da aflição, tornando-se ritualmente puro, né? Os nossos sábios, eles falam que, é, a nossa paraxá Metsorá, ela significa, na realidade, aquele que é afligido por Tzaraate, certo? E nessa paraxá, nós temos aí, a questão sobre a, a cura, né, espiritual, que é feita, tanto nessa, na porção Tazria, como na porção de, é, Metsorá, e assim, nós vamos ver, realmente, a questão, né, a transição, né, de sair do ritualmente impuro, para o ritualmente puro. É, se algo de ruim acontece, pode ser por uma das duas razões. Aqui, né, os nossos sábios comentam sobre, essa questão. Se alguma coisa ruim acontece, é por uma das duas ações, razões. Primeiro, é uma expressão das forças do mal, e segundo, é de fato, a expressão de uma forma muito intensa do bem. Mas o bem era tão intensa, que o mundo foi incapaz de lidar com ele. Assim, o bem se desencaminhou para as forças do mal. Então, o método para corrigir o problema, é, diferirá em ambos os casos. Primeiro, o mal evidente, precisa simplesmente ser erradicado. O problema e a sua solução são assim diametralmente opostos. O problema é o mal e a solução é o bem. Então, nesse primeiro nível, né, como expressão das forças do mal, então ele precisa ser erradicado. e aí, realmente, esse mal evidenciado, né, o problema e a solução, o problema é o mal que se revela através das forças do mal, as forças negativas, e a solução é exatamente o que? O bem. E são opostos um ao outro. Na segunda questão, né, que é a expressão, de uma forma muito intensa, do bem, Então, nessa segunda questão, assim, nossos sábios dizem. Porém, se a ocorrência ruim é, na realidade, uma forma desencaminhada de bem intenso, então, a cura não é por erradicação, pois existe um tremendo poder de bem aqui dentro deste mal. Assim, a solução está em revelar a verdadeira natureza e fonte do problema, como debaixo da superfície há algo realmente muito bom. Por exemplo, o solo na sua superfície, você olha, não dá nada por ele, mas se você cava um pouco e você põe ali uma semente e tampa o buraco, o que vai acontecer? Já, já, esta semente, ela vai realmente desabrochar, brotar, e ela vai dar uma árvore frutífera. Então, aqui, dessa forma análoga, o que os nossos sábios querem dizer? Que toda pessoa, ela não é má em si mesma, ela não é má na sua essência. Ela fez uma opção, tudo bem, não tem problema, mas, todo ser humano tem, no seu interior, uma centelha divina, uma centelha de Deus, ou seja, tem ali uma centelha da presença divina, só precisa o que? Fazer isso aparecer. então, se o mal for erradicado, 100%, então, o ser humano morre, ele é extinto, e o bem que há nele, essa centelha divina que há no âmago dele, não poderá se revelar amanhã. Por quê? Porque você erradicou o mal, e com a erradicação do mal, você eliminou com quem ele está conectado, o ser humano, e aí você extinguiu o ser humano, com ele morre a centelha divina, e não é isso que Deus quer, o que Deus quer é que venha despertar em cada ser humano a centelha divina, essa brasa viva que fará com que as pessoas tenham um amor ardente por Deus, e abandone o mal, e passa a praticar o bem, por isso, o que seria do mal sem o bem? O que seria da escuridão sem o bem? Sem a luz? Então, erradicar o mal em si é, de fato, fazer com que desperte na pessoa a centelha divina, aí ela vai abandonar os maus hábitos, os maus atos, e vai convergir para aquilo que é bom, e a sua essência, o seu caráter, ela será mais forte do que antes, então é isso que Deus quer, então, Baruch Hashem, que o povo judeu viveu, sobreviveu, todos esses milênios, e por isso, a luz para o mundo não se apagou, a esperança para as nações não morreu, o mal não venceu, o bem continuou vencendo até aqui e continuará vencendo para todo o sempre amém, vem amém. Então, por isso, a nossa elevação no nosso andar, na nossa jornada monoteísta, é para fazer com que aqueles que não estão na luz, venham pela luz, sejam despertos a sua centelha divina para fazer brigar e fazer com que cada vez mais o mal seja transformado em bem, ok? A Ludmilla, Sibeli Ludmilla, lá de Lisboa, Portugal, sem o mal não temos a noção do valor do bem, Baruch Hashem, muito bem dito, é isso daí mesmo, Sibeli, sem o mal não temos a noção do valor do bem, né? É a mesma questão, né? O povo judeu deu valor à liberdade porque soube que é escravidão. Quem conheceu a escravidão e foi liberto sabe o valor que dá. E dentro desse mesmo aspecto, aquele que foi entre aspas, escravos, né? De uma vã-fé ou de uma fé enganosa e a partir do momento que tem a sua libertação para o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, sabe verdadeiramente qual é o valor da sua liberdade espiritual, né? Então isso é magnífico, né? Então o pensamento racídico explica que a Tzaraat se encaixa nessa última categoria e que na verdade a aflição carrega uma energia espiritualmente extremamente positiva. Assim a sua cura, né? Descrita nesta paraxá que temos aqui nesta semana não é de fato uma erradicação de Tzaraat, mas sim uma revelação do bem, da natureza interior da aflição. Por conseguinte, a nossa paraxá que descreve a cura para a doença é chamada pelo mesmo nome da doença, Metzorah, para indicar que a cura para este problema está em revelar a verdadeira natureza interior da própria aflição. Ou seja, sem você conhecer a aflição, você não vai conhecer o valor da cura, aproveitando aí a frase da Sibela e Ludmilla. então, se você não passa por aflição, você não conhece e não dá o valor devido para a cura, para o regozijo de poder sobreviver após a aflição. Isso é maravilhoso, ok? Então, temos aí, e dentro desse aspecto, amados, nós temos aí machia nessa história, né? machia é a essência da Torá, é a essência de todas as coisas para a revelação final, ok? Então, a nossa primeira, aliás, está no capítulo 14 de Levítico, né? Do verso 1 ao 12, né? Ritual de purificação de uma pessoa afligida por Tzaraate. Deus falou a Moshe dizendo, esta é a lei do afetado por Tzaraate no dia de sua purificação ritual, né? O sacerdote, então, ordenará que a pessoa submetida à purificação traga dois pássaros vivos, puros, um pedaço de cedro, um pouco de lã carmesim e um ramo de essopo. Então, ele pegará o outro pássaro, e o sacerdote ordenará que um pássaro seja abatido, permitindo que seu sangue caia sobre água corrente da fonte de uma tigela de barro. Ele, então, pegará o outro pássaro que está vivo junto com um pedaço de cedro, a lã carmesim e o essopo. Junto com o pássaro vivo, ele mergulhará os outros artigos que devem estar amarrados juntos na água da fonte misturada com o sangue do pássaro abatido. Ele, então, aspergirá essa mistura sete vezes sobre a pessoa submetida à purificação de tisarate, assim, tornando-a pura. Esta é a parte crucial de seu processo de purificação ritual. Ele soltará o pássaro vivo na direção dos campos, a pessoa submetida à purificação, então, mergulhará suas roupas em um micve, e o sacerdote raspará todo o cabelo da pessoa, e ela, então, mergulhará no micve, esta é a parte crucial do processo de sua purificação. Ela pode retornar ao acampamento, mas deve permanecer fora de sua tenda por sete dias. No sétimo dia, o sacerdote raspará todo o seu cabelo, não somente o cabelo da cabeça, mas também barba, sobrancelhas e outros pelos visíveis, devem ser todos raspados. Ela, então, mergulhará sua roupa e corpo no micve, e ela ficará parcialmente, ritualmente, pura. No oitavo dia, ela pegará dois cordeiros perfeitos sem defeito para uma oferenda de pecado e uma oferenda queimada. Uma ovelha perfeita de um ano sem defeito para uma oferenda de pecado, três décimos de um efá de farinha fina de trigo misturada com azeite de oliva como oblação e um log de óleo de oliveira. O sacerdote que cuida do processo de purificação posicionará todos esses itens e a pessoa submetida à purificação diante de Deus à entrada da tenda da reunião. Então, o sacerdote pegará o cordeiro macho e o apresentará para uma oferenda de culpa junto com um log de óleo. Ele os agitará na maneira prescrita para uma oferenda agitada diante de Deus. E aqui nós temos então a nossa primeira leitura. Então, qual a conexão, qual é a ligação? Dois pássaros vivos puros, um pedaço de cedro, um pouco de lã carmesim e um ramo de isopo. Rashi diz assim, os pássaros vivos significa que não são trefá, eles não podem ter um defeito ou ferimento, que é isso que significa trefá, que os desqualifique. Pássaros puros excluem automaticamente as espécies não cachera. Isso é porque as lesões de tsarate aparecem como resultado de maledicência, que é feita por meio de tagarelice. Então, a pessoa precisa trazer pássaros que gorjeiam constantemente, emitindo sons para sua purificação ritual. Então, assim como os pássaros ficam cantando direto e reto, para que a pessoa que cometeu o pecado do Lachon Hará, ele esteja ciente da sua tagarelice. Sobre o cedro, o Rashi diz ainda, porque as lesões de tsarate vêm por causa da arrogância simbolizada pelo alto cedro, porque o cedro é uma árvore que fica ereta em pé e ela é muito forte. Então, ela simboliza exatamente a arrogância. Sobre a lã carmesim e sopo, Rashi também diz, qual é o remédio que cura a tsarate? A pessoa deve abandonar a sua arrogância e tornar-se mais humilde, como o verme usado para fazer para fazer a tintura de carmesim e a planta de sopo que não cresce alto, ela é rastejante, né? A planta de sopo. Isso está conectado exatamente com a questão da humildade, né? E aqui torne-se mais humilde como verme usado para fazer a tintura carmesim, né? Então, essa tintura de carmesim que é usada por esse verme, né? É um minúsculo, minúsculo, minúsculo besourinho, né? Que ele é esmagado e dele, ao ser esmagado, sai essa tintura avermelhada, né? Então, quer dizer, a dimensão do verme que é usado aqui para a lã de carmesim, para a tintura da lã de carmesim, é um verme muito insignificante, muito minúsculo, né? Então, está falando sobre a questão de humildade, bem como também a planta de isopo, que é uma vegetação mais rasteira, ela não é cresce, ela não é alta, ela é mais rasteira, o isopo, tudo mostrando o quê? Humildade, simplicidade, ok? Então, os dois termos adicionais da Torá aqui usado, né? questão dos elementos dos pássaros vivo e puro. Então, os nossos mestres dizem que dois aspectos de maledicência que trouxe de Saraate sobre uma pessoa. Primeiro, o conteúdo da maledicência. Maledicência é fala impura, que difama outra pessoa. Então, para remover a de Saraate, uma espécie cura, kasher, significa ali exatamente os pássaros, né? Vivos e puros. Deve ser trazido indicando que a fala da pessoa de agora em diante deverá ser totalmente pura, né? Então, os pássaros, né? Que gorjeiam constantemente, mas eles são puros. Esses dois pássaros fazem parte da categoria de aves puras. Então, o gorjear deste pássaro é para mostrar ao pecador que está contaminado de Saraate por causa da maledicência do Lachon Hará. Então, é para ele ter a noção de que precisa ter uma palavra ou seja realmente a sua expressão pelo poder da fala de forma pura. Por isso, os pássaros são da linhagem pura. A segunda questão, o modo de maledicência, além do conteúdo impróprio da própria maledicência, a maneira pela qual ela é feita é também pecaminosa, pois a pessoa tende a fofocar incessantemente com energia e entusiasmo. Então, é aquela questão, você está numa roda, como diz o Salmo 1, uma roda de escarnecedores. Então, ali naquela rodinha, quando um começa a fazer uma fofoca, falar mal de alguém, todos começam a se inflamar. E aí, pega fogo realmente a conversa. Então, o modo de maledicência é um conteúdo impróprio e é a maneira de falar que ela é pecaminosa, porque a pessoa tende a fofocar incessantemente com energia e entusiasmo. Cada um quer falar mais do que o outro e cada um quer dar mais força e vigor na sua fofoca do que o outro. Então, essa rodinha de escarnecedores está numa chama maligna que não tem tamanho. Então, cuidado com isso daí. Então, assim, o sacrifício que vem corrigir este pecado deve ser o de um pássaro que não é trefar, ou seja, um pássaro que não está doente, não está com defeito, etc. Então, ele está cheio de energia. Isso indica a pessoa que o seu pecado não foi somente o da maledicência, mas também o de estar gorjeando constantemente com energia. Ela não para de fazer fofoca, ela continua falando, falando, falando e cada vez mais com vigor e força a sua fofoca. E, além disso, sua maledicência era feita com energia e entusiasmo, ou seja, emitindo sons, o seu falar emitindo sons. Então, os pássaros puros estão ali mostrando para ele, use esta força para falar aquilo que é bom. por isso, não pode erradicar o mal 100%, senão você mata a pessoa. Precisa despertar na pessoa a centelha divina para que essa força negativa seja transformada em força positiva para fazer aquilo que é bom, justo e reto diante dos olhos de Deus. Ok? Sobre a questão da vara de cedro, Alain Carmezim e o isopo, então os nossos sábios falam o ritual do sofredor de tisarate requeria o uso de cedro, lã carmezim e isopo. Então, assim nos fala, Rashi concluiu que esses itens, um tanto estranhos, devem ter sido escolhidos para indicar uma mensagem ao sofredor de tisarate que está a ponto de ser purificado, isto é, que ele não seja arrogante como o cedro, mas sim humilde como o despretencioso verme que tinge a lã de carmezim e uma planta de isopo, ou seja, o que significa aqui é que de fato, a pessoa para o seu ritual de purificação, ela esteja se englobando dentro dessa questão, abandonar toda a arrogância e tornar-se de fato uma pessoa simples, humilde, para convergir cada vez mais para fazer aquilo que é bom e agradável, com qual finalidade? Para revelar machia. Então, amados, os ensinamentos racídicos para revelar machia dentro desse prisma, os nossos sábios, eles trazem para nós a racidute da seguinte forma, o Talmud descreve machia como ele existe durante o estado de exílio, ou seja, ele está vivo no meio dos judeus, lembrem que ele vem da ascendência de David, da linhagem realmente davídica, certo? Está conectado com esta linhagem. Então, dentro desse aspecto aí, o Messias, ele é judeu, ele não é nem romano, ele não é nem qualquer outro segmento que esteja por aí, certo? Ele não vem da descendência de Ishmael, não vem da descendência de Esau, mas ele vem da linhagem real e sacerdotal do povo israelita, do povo judeu. Então, por ele estar no meio do povo, segundo o Talmud, né, esperando para redimir o povo, como um judeu afligido por Tzaraat. pois enquanto Mashiach, ele próprio, é um indivíduo totalmente puro e santo, não obstante, ele suporta o sofrimento do povo judeu dentro do exílio. Na verdade, ele aguentou nossa doença e suportou nossas dores e ainda assim, nós fazemos com que seja ferido, golpeado por Deus e afligido. Isaías capítulo 53, verso 4, né, apesar das distorções que fizeram por aí afora, né, de muitas passagens do livro do profeta Isaias, Isaías, né, querendo levar, né, distorcendo os textos, querendo levar para um Messias romano, não tem nada a ver absolutamente, ok? Mas, o verdadeiro Mashiach, o justo Mashiach, o puro Mashiach, ele é judeu e vem dessa linhagem aí, Jacó, Yerudá, David, e etc, e etc, certo? Então, ele está no meio do povo, suportando as dores do povo, está afligido por Tissaraat, a doença espiritual, junto com o povo, por isso, ele suporta o sofrimento do povo. E por que isso? Porque ainda não é o momento de ser revelado como Mashiach. Está aguardando o momento certo, correto, para receber a alma de Mashiach e poder se revelar como tal. Então, por isso, ele está como ferido, golpeado por Deus e afligido junto com o povo judeu. A purificação ritual do sofredor de Tissaraat, que nós lemos na Parashah, alude a redenção final e verdadeira quando Mashiach tirará o povo judeu do exílio, quando acontecerá a cura completa do povo judeu de Tissaraat, quando acontecerá a própria cura completa de Mashiach de Tissaraat, quando ele estiver redimindo os judeus de entre as nações para retornarem 100% para a terra de Israel. Então, aí, haverá a cura completa do povo judeu. Mashiach trazendo essa cura completa para o povo judeu. Depois que ele completar essa fase, aí ele vai para outra fase, levar a cura para as nações. Primeiro, vai arrumar a casa, entendeu? É assim. Então, disto nós podemos aprender, diz os nossos sábios nos ensinamentos racídicos. Mashiach não é uma pessoa que chegará espontaneamente com a redenção. Ao contrário, ele se encontra no exílio junto com o povo judeu e os ajuda a suportar suas dificuldades e tristezas. Ou seja, é um rabino muito inteligente, tem resposta para tudo, etc. Ele faz com que através dos seus ensinamentos, do seu exemplo, etc. Realmente se torne mais suave as aflições do povo dentro do exílio entre as nações. Certo? Dessa forma, a nossa paraxã anterior Tazria contém as leis sobre a aflição de Tissaraate em uma alusão ao exílio. Isso, a aflição de Tissaraate é comparada ao exílio. Então, vamos dizer, para compreendermos melhor isso, todo judeu hoje, fora da terra de Israel, está com Tissaraate. Por assim dizer. Ok? Porque está fora da terra de Israel, está entre as nações, está no exílio, está na grande diáspora, então, estão sofrendo as aflições de Tissaraate. Que é o quê? As aflições do exílio. Ok? Por outro lado, a paraxã de Tissara, que estamos iniciando hoje, contém as leis de purificação ritual de Tissaraate. Aludindo o quê? A redenção. Então, a nossa paraxá desta semana, a Metsorá, ela está trazendo exatamente esta alusão, está trazendo esse significado, que é exatamente o quê? A cura de Tissaraate. Quando o povo judeu for curado da sua Tissaraate, na sequência, as nações serão curadas da sua Tissaraate. Tissaraate, entre aspas, entendeu? Ou seja, tudo aquilo que é negativo, as nações serão curadas, mas, primeiramente, o povo judeu será curado das suas aflições de Tissaraate. O fato dessas duas porções, Tazria e Metsorá, normalmente, elas são lidas juntas, na mesma semana, certo? Trazendo para nós o ensinamento que nós não devemos encarar o exílio e a redenção como eventos separados e sequenciais. Cada mitzvah que nós observamos no exílio deve ser infundida ativamente com o conhecimento de que é um ato que acelera a redenção. Ou seja, o que os mestres da Rassidut quer trazer para nós é que Tazria e Metsorá, ou seja, as leis da contaminação de Tissaraate e as leis da purificação em Metsorá desta semana, elas sempre estão juntas, elas sempre estão em conexão e não separadas, uma agora e outra depois. Então, os nossos mestres da Rassidut, eles dizem, elas estão juntas acontecendo ao mesmo tempo. Então, nesta questão, para entendermos um pouco melhor, fazemos a seguinte alusão. Desde 14 de maio de 1948, muitos judeus entre as nações saíram do meio das nações e foram para a terra de Israel. Ou seja, saíram da sua da sua ação de Tissaraate, contaminação, e foram para a terra de Israel, a terra da redenção para eles, e nesse sentido, Metsorá. Então, eles começaram um processo ao mesmo tempo de purificação. O efeito disso para as nações, qual é o efeito disso para as nações? Nós estamos vendo que desde 14 de maio de 1948, as nações, entre as nações, entre os povos, cada vez mais, a partir de 14 de maio de 1948, nós estamos vendo um grande despertar das nações sobre a questão judaica. Quando Ureb Menar e Menel assumem a liderança do movimento racídico, Rabade, a partir de 1950 até 1994, quando aconteceu o seu ocultamento, o que aconteceu? Esse renascer das nações, primeiramente dos judeus, que aí o volume de retorno para a terra de Israel foi muito maior e está sendo gradativamente. Então, os judeus estão saindo de entre as nações, ou seja, estão saindo do nível de Tzaraat, ou seja, a doença do exílio, estão indo para a terra de Israel, Metzorah, ou seja, a terra da redenção, para a redenção com Mashiach. Então, estão sendo curados, ainda não foram, ok? Ao mesmo tempo, os fatos acontecendo assim para o judeu, ao mesmo tempo, também acontecendo para os povos, para as nações, onde, nas nações, no meio das nações, os não-judeus estão se libertando do seu Tzaraat, aquilo que eles herdaram como mentira e engano da parte dos seus pais, antigamente, com vários tipos de segmentos religiosos, estão se despertando, renascendo para a questão do monoteísmo judaico, o Deus dos cinco primeiros livros da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus dos judeus. Mais do que nunca, os povos estão sendo despertados para esta realidade. e hoje, entre as nações, isso é bem palpável. Tanto é que nós falamos aqui, é o Irã, chamado grande adversário inimigo de Israel, lá tem judeus, lá tem sinagoga e no parlamento do Irã tem um judeu dentro do próprio parlamento. Por aí você tira uma base. Então, quando, por exemplo, o Irã vê o seu único parlamentar judeu e os poucos judeus que ainda estão no Irã caindo fora, põe a barba de molho, que o bicho vai pegar. A mesma coisa para as nações. A hora que verem os judeus saindo, indo embora para Israel, Jerusalém, pode ouvir os passos de Mashiach, está aí. Então, essa questão que Mashiach vai vir aí, vai ter toque de trombeta, céu aberto, vai abrir o céu, anjo para cá, anjo para lá, voando, subindo, descendo, trombeta tocando, patati, patatá, vai ter um grande desfile. Esquece, esquece que você está sendo enganado. é só você lembrar da revelação divina para o profeta Elias. É você só se lembrar da revelação de Deus para com Moshe. Só Moshe viu e viu a realidade. Então, realmente, a revelação de Mashiach, ela vai seguir o padrão divino. É o padrão da sabedoria, do discernimento, do conhecimento. Não é da fanfarra, não é do desfile, não é a banda passando. É sabedoria, entendimento, conhecimento, é consciência divina que vai discernir os sinais na realidade. Então, dentro desse aspecto aí, nós estamos vendo a questão da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach no meio do exílio entre o povo judeu, sofrendo as dores, as enfermidades do povo judeu, do seu Tzaraat, que é o exílio, a grande diáspora. Então, assim, continuando, as gerações anteriores à nossa paraxá eram chamadas de Metzorah, mas sim, recentemente, esse nome foi rejeitado pelo costume judaico. Então, essa paraxá, antigamente, não tinha esse nome, Metzorah. Então, essa porção Metzorah, o nome dela era Zot Tiriê, Zot Tiriê, que significa esta será a lei. Certo? Então, esse nome foi rejeitado pelos sábios do povo judeu e a razão interior disso era que a mudança é que o povo judeu se tornou mais atento com o fato de a vinda de Mashiach estar próxima e, portanto, é impróprio referir-se a esta paraxá que alude a chegada de Mashiach no tempo futuro, como Zot Tiriê, esta será a lei. Então, por isso, foi mudado para Metzorah, onde fala realmente sobre a questão do sofredor de Tzara'at para o seu ritual de purificação. Então, a purificação ritual do sofredor de Tzara'at se dá por meio das leis da Torá, do sofredor de Tzara'at. Assim, um dos modos mais efetivos de acelerar a vinda de Mashiach é estudar o conceito de Mashiach e da redenção como são descritos tanto pela Torá oral como pela Torá escrita. É assim que os judeus ativamente pela Torá oral juntamente com a Torá escrita e os Benenua ativamente com a Torá escrita estão andando ombro a ombro para que os dias de Mashiach sejam abreviados e ele possa se revelar em nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém. Vê. Amém. Então, amados, esta é a questão que nós temos diante de nós para esta semana, a semana de Metsorá. Preparação para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Amanhã tem mais. xalão, xalão. Até amanhã.